O Brasil é o Brasil brasileiro, é o mulato inzoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que dá bambuleio, que faz ginga, o Brasil do meu amor, terra de nosso senhor, Brasil, 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 Brasil. Esse coqueiro que dá coco, foi onde amarra a minha rede, nas noites claras de luar, Brasil, Brasil, Brasil. Foi essas fontes murmurantes, foi onde eu mato a minha sede, e onde a lua vem brincar. Foi, foi, esse Brasil lindo e trigueiro, é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro, Brasil, 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 Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 Brasileiro Tchau, tchau. 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 Tchau.